O que ele tá fazendo do Gart aqui, mano? Vai pra eu me dar risada. Vai tá fumando, aí fumaça. E aqui o cabelo dele é loiro assim, você acha? Ué, não é ele? Não é ele quem, mano? Nossa, já pega aqui, ó. Faz a cara do homem mais forte do mundo. Do mais forte. Dá um pau pau. Pior que eu não sei se era assim. Não é assim, não. Tchau, Vult. Tô vendo na live aqui, não é de jeito nenhum. Caralho, cara. Caralho, ficou pica. Todo mundo conheceu o homem mais forte do mundo. Como não? Eu duvido que o famosíssimo Gabris conheça alguém tão impopular como você. Ó, calma aí. O Gohan? É, cara, ele escreveu o Jinca. Ah, é você. Oh, meu Deus. Ah, o Gartinho. Mulher gato. O Gohan, você tá na metade do tempo. Você só fez um gato, né? Não tem o que fazer. Ah, mas ó, a orelha dele aqui, pá. Ele? É homem, então? Ah, não. Tá, que susto. Se fosse Banguela, eu ia... É maldição do Banguela. Cara, o que que é isso, mano? Ele fez um Pokémon, ele fez a evolução do Eevee lá. Tá bom, mas a gente já entendeu o que é um gato já. E a dica? E a dica? Mano, a dica. Aí. Puxi. Ó, ó. Eu tô falando com ele. O quê? O nome do bagulho, ó. Vai se fuder. Alkin? Entendeu? Ah, então... Ô, mas o maior gato é o viado, o Tom não é assim, não. Tom. Não, é porque me veio com o Tom. O Tom é de Tom e Jerry, o seu tio. Ah! Caralho. Ah, mano. Ah, mano. Juro por que é aquele dele? Ah, mano. Ah, velho. Eu lembrei do Tom. Ah, velho. Puxa. Caralho, meu. Como eu te odeio. Não, eu botei o Tom, então... Já apareceu a anjo. Ah, cara. Eu não botei até atrás de desenhar esse game. Era o mago. Nossa. Ô, mago. Ele é o mago? Ele é o mago! O mago. Ô! Ah, não era quem? Ah, cara. Eu já cansei. Eu já cansei de pegar o personagem já e fazer sempre a mesma coisa, cara. Eu já cansei de acordar e fazer sempre a mesma coisa. Vou começar a desavar. Tá bom, tá bom. Cadê a corda? Ah, para, mano. Não vou acertar, não. Tá muito errado. Não quero acertar. É isso. O cara fez a luz maior que o bagulho. Sobre o espaço pra colocar o do Robin ali também. Verdade. Deixa o Gabriel desenhar. Deixa o Gabriel desenhar. É o Baymax. É, é o Bay... Baymax. Bate pau. Bate mão. Ah, não. Acerta. Só porque esse Batman em 2D dele. Não deixa ele terminar, não, Gorrafrase? Deserta? Não sei. Não sei, mano. Não sei, mano. De historietas assombradas para as crianças malcadas. Não gostei. Muito branco. Muito branco. Peguei um foda aqui. Muito branco. Olha o Gorran já começando com as branquinhas dele. Tá branco demais. Olha, já bota aqui o cabelão aqui, ó. Para tampar o olho. Porque ele é do mal. Mas o cabelo... Ele é do mal? Então ele é o... E ele é do mal. Ele é um vilão. Ele é o carinha do... Do Itchman. Que carinha do Itchman? Nem tem o carinha do Itchman. Então, que cabelo é esse? O cara do Itchman teria um cabelo desse. O cara do Itchman. O cara? O cara? O cara do Itchman. Olha a carinha de triste aqui dele. Ele é... Ele é... Faz o tomo aí. Faz o tomo aí do Madara aí. Nossa, era o Madara mesmo, né? Então, o que, cara? É o... 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 Ó, muito fácil. Não é não. Gohan simplificando coisas como sempre. Ó, não tem muito segredo, certo? Era pra ser mais pra cá, mas finge que tá certo. Aí é tipo... Aí é tipo... Aqui, pá... Né? Não. Eu acho que é assim. Aí tem aqui, ó. Nossa, que legal. O... O... Deixa eu fazer um olho, deixa eu fazer um olho, deixa eu falar... Oxe, caralho. Não é mesmo colocar Minion? Minion só. Não, não. Não. Ah, o Gohan desenhou um só. Ha, 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 ha. Tá claro lá. A proposta de desenhar os Minions, não? Os Minions. O Gohan não deu tempo dele desenhar outros, caralho? Não, não. Se o Gabriel botar o Seto e o Dau, também ele vai contar. O Seto e o Dau, mano. Caralho, cara. Esse Diego é muito mente fechada, mano. Minions. O Fechada é pouco, mas ele vive é do passado. Aqui, ó. Ai, cara. Calma aí. Aqui, ó. Já mete aqui a forma do homem. Aí já mete as perninhas dele aqui, ó. Mano, eu já sei que é o Gohan é nóis. Era uma folha, mano. Não é uma folha, cara. Caralho. Era um limão. Cara, eu não vou conseguir fazer mais isso aqui, senhora. Como é? Pai, você fez o João Banana lá do Gambo. Só faltou descascar em cima, assim, pra ver que é aquele... Ah, não. É isso mesmo? Fode. Ah, mano. Eu não, não pensei que ele tava aqui no bagulho. Ah, mano. Eu falei, cara, ali com o dedo que ele tá. Pai, eu falei, nossa, vai ser muito foda de foda. O cara ficou quente de mim, senhora. O Gabriel do Luiz. Eu fiquei mal inocente, esse vídeo. Poxa, como que o Gohan acertou? Simplificar aqui, mano. É fácil, mano. É tipo, é very easy, mano. Aqui é o very easy e very hard, tá ligado? E já desenhar, né? Porque demônio, né? Já dá pra ver que é feio, já, né? Tipo, ele tem um cabelinho meio tigelo, assim, pá, assim, pô, tá ligado? Tipo, quem não quer nada com a vida, assim, tá ligado? O vermelho, o riso maroto. Ai, ó, o Ronald voltou no bagulho. Sabe o bagulho da Twitch ainda, ligado, cheio? Não tô, não. Não, 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 não fala não. É, é personagem. É o que tá escrito em cima do bagulho dele ali. Não, não, cala a boca, o Ronald, não fala nada, não. O tema é personagem. Ah, é o L. Tem chapéuzinho vermelho. É o L. É a Akira, a Akira, a Akira. É o Akira. É o Akira, tá ligado, mano.